Vai gravar. Vai gravar. Isso! Vai gravar. Isso que é da hora, cara. Já que vai gravar a entrevista, né? Tem que voltar. Então... Boa noite, Carlinhos! Fala aí, Fabinho! Beleza? Tamo junto! Mais uma sexta-feira. Mais uma vez misturado. Abre a tela inteira... Tem que ser a tela inteira que eu vou parar aqui, ó. Tá tocando aqui, ó. No norte do Beto Nini, ó. Olha isso aí, cara. Ele tem tudo em vídeo. Tudo em qualidade. Ah, não. Assim... Assim não tem condição, né, cara? Assim não dá, né, bicho? Vai ficar um dia, viu, Del? Pra fazer uma noite de vídeo e trazer o Beto Nini pra mixar os vídeos. Ó, só pra você ter ideia aqui, cara. Esse cara aqui, ó. Broadway. Band Dance. Tá aqui com nós hoje, fazendo a festa. Cara, super gente boa. Sem palavras, viu, Delzinho? E detalhe, né? A gente começa a falar de música. Ah, não. Já era, já era. Acabou e não tem condição. Vai ser o problema inteiro. A gente começa aqui, assim, tipo... Fotinho? Vamos lá. Vamos tirar foto, vamos tirar foto. Musiquinha de fundo. É... Funciona, rapaz. Funciona. Beto Nini. E aqui do meu lado nada mais nada menos que Beto Nini. E o detalhe, né, cara? Aí, ó. O clipe em HD. Aí não dá. Não tem condição, né, bicho? Aí tem que olhar as músicas. Eu tava tocando as músicas aqui. Ele tava ali, ó. Eu tenho um vídeo. Eu tenho... E tudo em Xtend e HD. Eu falei, porra, mano. Isso aí deve custar uma furtura. Fala aí, Betão. Fala aí, Betão. O meu set que eu fiz antes do seu, tudo em HD. É... Tudo em vídeo. Tá tudo em vídeo. É que a gente, dessa vez, não deu pra fazer. Mas a próxima, segundo informações aqui, vou poder fazer em vídeo. Olha aí, Delzinho. Aí é da hora, hein, bicho? Aí é do caramba. Aí não tem condição, né, cara? Aí é... Sério. E o detalhe? Ele tá mostrando, cara. Ele mostra, cara. Aí, ó. Ó. Perfeito. Lighthouse Family. Show de bola, Delzinho. Aí não tem condição, né, cara? Aí não tem condição, cara. Eu acho esse dia que... Se for tocar você com esse clipe, é vídeo, meu... Alguém vai ter infarto aqui. Vamos chamar uma ambulância aqui. Vai. É o seguinte. É muita emoção. É muita emoção, Beto. Show de bola. O Samu, é. O Samu, é. Vai ter... Gente... Vai ter que tomar muita... Olha, tem mais gente morrendo lá. Não é só você que vai morrer, não. O legal do Sexta Flash, gente, que nem o Del... Teve uma crítica aí do pessoal do chat. Gente... Gente... Vamos curtir a música. Se o DJ der uma sambada, para de criticar. Vamos relembrar dessa música. Puta, quando eu escutei o Lighthouse Family, eu estudava em tal lugar. Ia pra galera, pra faculdade. Isso, 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 isso. Meu, esquece isso de ficar criticando, gente. O Sexta Flash... Mas pra que, cara? A gente tá aqui pra viver o momento, cara. O Sexta Flash é 70, 80, 90 e 2 mil. Então, é época. Então, se você tocou uma música e você não gosta... Meu, se não tá gostando, dá uma volta. Vai assistir o Jogo do Brasil, que empatou. Depois você volta. Tem DJ que toca aqui, ó. Nós estamos desde as seis da tarde. Já são... Uma e meia da manhã e ainda não terminei o meu bloco. Vou tocar mais um. Então, gente, olha só. Das seis da tarde até quase duas horas da manhã. Tem que tocar de tudo. Não é só o gosto de 90, 80. Nós tocamos de tudo, gente. Então, vamos respeitar o DJ que tá tocando, pô. E outra, né, Fábio Sam? Receberam o Beto aqui... Beto Nini da Broadway, caramba. Pô, da Broadway, meu. Pô, você ia lá na Broadway, você não aguentava dançar. Pelo amor de Deus, né, meu? Que nem o Beto, que tá lá no chat, ele falou... Pô, meu, eu ia lá, ficava no corredor, o segurança não deixava. Se ia pra pista, não dava pra dançar. Era só no warm-up e depois esquece. É. Que o negócio era assim, ó. São coisas que o Canal DJ trazendo de volta pra vocês, como muita gente vê aqui... Nós trouxemos o Cadico, o Mark, o Vadão, agora o Beto Nini... Beto Nini... O negócio é o seguinte... Aqui não tem goiaba. Ó. Aqui não tem goiaba. Goiaba. Entendeu? Eu, eu posso falar, eu tenho mais de 35 de noite. Quase meia idade. Entendeu? Tudo que toca aqui, eu toquei a primeira vez, já. Já abri o disco aqui no... Na... Na calça jeans. E, meu... Vocês iam falar, bu, essa música é boa. Eu toquei, meu. Já cheguei a tocar música de falar, meu, essa música eu não vou tocar nunca mais. E os caras pedem pelo amor deles, meus, toca aquela música. Pelo amor de Deus que tocou uma vez pra nós. Pelo amor de Deus. Você me falou isso no Mary Pop. Grooves and the Heart. Grooves and the Heart. Delight. Delight. Eu toquei essa música a primeira vez na Broadway. O disco pulou, cara. Foi. Eu tomei uma vaia. Cara, seis meses depois os caras pediram, pelo amor de Deus, pra tocar música. Pelo amor de Deus, é. Eu lembro que você me contou isso. Ele me contou isso no Mary Pop. Virou hit aquilo. Eu contei isso pra você no Mary Pop. No Mary Pop, não esqueci. Então, cara, tudo que a gente tá tocando aqui, que vocês tão escutando, vocês tão ouvindo... Cara, a gente que lançou as músicas, nós tocamos a primeira vez. Eu fui pegar o Tecnotronic lá na Overnight com o Badinha, porque só ele tinha o Tecnotronic. Entendeu? Então, cara, é um monte de coisa aí que, meu, a gente tocou a primeira vez, entendeu? Então, hoje, eu posso falar. Eu toquei essa música a primeira vez, ou eu toquei depois. E a gente consegue hoje remasterizar, fazer uma versão diferente, enfim. Tá tocando pra vocês. Curtir, isso mesmo. E mantendo a essência da coisa, que é... Do flashback. A música boa não morre. Não morre. Música boa é flashback. Música ruim... Ah, essa música é véia. Cara e esquecimento. É verdade, Beto Nils. Isso mesmo. Essa música é véia. É véia. Se você falar que a música é véia, a música é ruim. É porque isso é ruim. Falou tudo. Ah, essa é boa. Essa é flashback. É, mas é, Beto Nils. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Tá? E aí? Fala aí. É isso aí, Canil. Já falamos. Depois eu não tenho nem tempo de dar o playlist. Fred McAuley, Jason Donovan, OMD. Tivemos também Lonnie Gordon, Sonya, John Pangong, Undercover. Eu fechei o set. Uma linha House Classics, anos 90. Mas foi... Foi legal, Carlinhos. Gostou? Duca não tem nem o que falar. É nóis. Meu, tamo juntos. Sempre, sempre, sempre. Vamos girar os reclames. Vamos lá. Não acabou, pessoal. Vamos girar os reclames e eu volto com anos 2000. Isso. Reclames. É, reclames, reclames. Eu, Beto, eu gosto de falar. Eu não falo. Vamos girar os breaks, comercial. Eu gosto de falar. Vamos rodar os reclames. No oferecimento de pasta colinos. Pasta colinos. É, a gente tá chegando aqui a pouquinho. Inconcele a vitaminada Milani. A gente tá chegando aqui a pouquinho. Pessoal, já voltamos, tá? Valeu. Esse é seu canal DJ. O som que você vê. Vamos lá.